Não teve mais jeito. Depois de um ano, era hora de trocar os pneus. Foram quatro de uma vez e um gasto superior a R$ 1.200. Tudo bem, melhor para ele que vai viajar mais seguro no carnaval com a família. Pode ter risco de acidente, pneu careca, chuva, essas coisas. Aí eu resolvi trocar agora. Todo motorista sabe, mas não custa reforçar, que andar com pneu mal conservado é um risco. Um novo tem validade de cinco anos e pode rodar entre 40 mil a 50 mil quilômetros. O pneu precisa ter esses altos relevos. A profundidade ideal é de 8,5 milímetros de profundidade para a água passar e ter aderência ao solo. Não pode é deixar ficar assim, careca. Quando você sentir o pneu mais desgastado, quais são os sintomas, digamos assim, né? No caso de uma chuva forte, numa frenagem, o pneu vai derrapar. Você não vai conseguir aquela segurança de uma frenagem. E quando você entrar em alta velocidade em alguma curva, estando o piso até seco, ele vai conseguir não entrar com a aderência perfeita nas curvas, no caso. Muitas vezes sem dinheiro e apertado, as pessoas acabam tentando quebrar o galho, buscando, por exemplo, um pneu recalchutado. O que seria ele? É um serviço que é repeito aqui nesse pneu, que já está todo usado e desgastado. Serviço que é feito nessa parte aqui de rodagem. Só que o que acontece? Na parte interna do pneu, ele continua estragado e não compensa, porque o risco desse serviço ser desfeito e um acidente acontecer é muito grande. Tem muito motorista consciente por aí. Por causa do carnaval, a procura para fazer a troca de pneus cresceu 30% nessa semana. Mas só pneu novo não resolve. A manutenção do carro precisa estar em dia. A maioria dos carros brasileiros, a tração é na dianteira. Então, se você não fazer o alinhamento, o balançamento e o rodízio no período adequado, que é de 5 em 5 mil quilômetros, no máximo de 10 em 10 mil, vai ocasionar o quê? No desgaste dos pneus da dianteira. Então, se o pneu é recomendado para rodar 50 mil quilômetros e você não fizer esse tipo de rodízio e manutenção, ele vai rodar a metade. A multa para quem anda nas estradas com pneus e o carro sem condições de uso é de R$ 127,05 na carteira. A Polícia Rodoviária Federal vai ficar de olho no estado dos veículos durante a operação de carnaval que começou nesta madrugada. É importante que as pessoas atentem para essa questão de segurança, de condição do veículo, para não ter o dessabor de ficar parado na estrada, porque o veículo está sem estepe, sem a chave de roda, sem triângulo. Então, é importante verificar essa parte primeiro, antes de pegar a estrada. A partir do momento que você pega a estrada, aí os cuidados são outros. Faróis acesos, manter a distância de segurança, não ultrapassar em local proibido, manter a velocidade da via. Em caso de chuva, reduzir ainda mais essa velocidade. Em dias normais, o movimento da BR-365 é de cerca de 13 mil e 500 veículos. Nesses quatro dias, deve crescer 30%, já que cidades próximas à Uberlândia vão ter festa. É bom lembrar também que dirigir após o consumo de bebida alcoólica é proibido e um risco para a vida de todos. É importante que as pessoas tenham a consciência que, se fizer o uso dessa bebida, permaneça na festa, procure um lugar para dormir, ou consiga uma pessoa que não bebe para estar conduzindo o veículo. A polícia vai estar fiscalizando todas as viaturas equipadas com o etilômetro para poder estar fazendo essa fiscalização de alcoolemia neste carnaval. A multa por embriaguez é de R$ 2.934,70 e ainda a suspensão da carteira por 12 meses. Não pode beber, não tem essa, não tem um copo, dois copos, três copos, é não beber. Beber é quando chegar em casa. A operação de carnaval vai até a terça-feira para orientar e garantir a segurança dos motoristas. A operação de carnaval vai até a terça-feira para orientar e garantir a segurança dos motoristas.